Fala galera, o Elton, Tech Service One aqui para vocês em campo, fazendo a configuração desse carinha aqui, que é um AC Outdoor. Eu vou te ensinar no passo a passo como fazer pelo celular e você não vai precisar de notebook. Mas antes de tudo, você já aproveita e já se inscreve aqui no canal, dá muito like nesse vídeo. Não se esquece de considerar ser membro do canal Tech Service One. Beleza? Então vamos lá para o AC Outdoor, configuração pelo celular. Então galera, esse aí o AP 1250 AC Outdoor do Intelbras, muito bom, tem uma potência maravilhosa. Ele também sujinho porque uma outra equipe fez a instalação. A gente vai agora fazer a configuração do equipamento. Ainda vamos otimizar algumas coisas ali, mas eu vou te mostrar aqui no celular bem rapidinho como você vai fazer, tá bom? Bora lá. Fala galera, o Elton aqui para mais uma dica para vocês aí que vão configurar o AC Outdoor da Intelbras, né? Muito top esse AP 1250 AC Outdoor. Ele não vem, cara, com as configurações de DHCP habilitadas, ou seja, basicamente ele vai funcionar em modo Bridge. Para você poder acessar ele a primeira vez, igual aqui ó, eu tô acessando, o que você tem que fazer? Eu tô usando aqui o iOS, mas o procedimento serve para Android também. A gente vai clicar nessa bolinha com o i azul aqui, clicamos e o que a gente tem que fazer? A gente tem que fixar manualmente o endereço de IP, tá? Então a gente vai clicar aqui em configurar IP, vai marcar manual, salvar. Assim que salvar, a gente manualmente vai preencher as informações. Como o IP de fallback dele é 1001, você vai preencher um IP na mesma rede, eu gosto de usar o 33, você usa o que é melhor para você, tá? 255-255-250, a máscara padrão, clica em salvar, não precisa colocar roteador nesse caso, e aí a gente vai conseguir a conexão. Feito isso, a gente vai para a tela onde a gente muda a senha, eu vou clicar aqui, clicar para alterar a senha, senha alterado com sucesso, tá? Ele vai vir aqui para o Aguarde, né? Vai conectar, então a gente já está aqui no assistente de configuração. Se não fizer isso, você não consegue configurar e se não fizer isso também, você só vai conseguir configurar pelo computador. Então estou te dando uma solução muito bacana para você fazer a configuração pelo celular, às vezes você não tem notebook na mão e precisa fazer pelo celular. Aqui a gente vai digitar um nome para identificação, eu vou deixar esse mesmo nome porque fica fácil para identificar ele na minha rede, tá? E aqui eu já digo o modo de operação dele. Nesse caso aqui, eu quero que ele funcione como ponto de acesso. Por quê? Porque eu quero que tudo que esteja conectado a ele, conecte diretamente a minha rede que está sendo gerenciada por um outro roteador. Então eu vou marcar aqui como access point, vou clicar em avançar, tá? Aqui a gente já vai para a parte de configuração do wireless, nesse ponto a gente está configurando a parte do 5 GHz, tá? Porque ele que é um APAC, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse nome aqui, tá? Para CFTVIP traço tech, né? E aqui eu vou dar um outro traço e vou colocar qual é a rede para ficar fácil identificar, tá? Por que que eu coloco isso? Para a gente não confundir na hora de programar as câmeras. Aqui a gente vai escolher o modo de segurança. a gente vai digitar a senha, escolhe o modo de segurança, a gente digita a senha e eu já volto na sequência. Digitamos a senha aqui da rede 2.4, a gente vai clicar em avançar. O endereço de fallback, eu vou deixar o mesmo, tá? Por que que eu vou colocar aqui? Porque a LAN eu posso deixar no IP dinâmico automático, que é o que? Ele vai receber o IP ali da minha rede e vai ser configurado automaticamente. Se eu desmarcar aqui, eu vou ter que colocar o endereço fixo aqui que já está na minha rede, tá? Como eu sei como é a minha rede aqui, eu posso atribuir automaticamente o IP fixo. Só que nesse momento eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar ele no fallback. Eu quero que ele conecte a rede primeiro, depois a gente vai lá e faz a atribuição do endereço físico para ele, né? Para a gente poder estar configurando esse carinha. Então vamos lá. Agora que as configurações foram finalizadas, tá? Eu vou clicar em finalizar, ele vai reiniciar e logo após ele vai me dar o nome da rede aqui. Tudo certinho, eu vou precisar conectá-lo novamente. Então, bacana, gostou dessa dica aí? Espero que você tenha gostado. Segue a gente aí para mais, não deixe de compartilhar o vídeo, cara. Isso é muito importante e se inscreve aqui no canal, tá? A sua inscrição no canal, ela é absurdamente importante para o YouTube entender que nosso canal é relevante e a gente quer chegar sim aos 10 mil inscritos. Ajuda a gente a chegar aos 10 mil, vamos fazer essa campanha juntos? 10 mil inscritos aqui, eu conto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.